As doenças de cada signo. Signo de Ares. Primeira doença, cefaleias. O elemento fogo tende a subir para a cabeça e pulsionando pela força de Ares o que causa cefaleias em excesso como a síndrome da enxaqueca e a cefaleia provocada por tensão. Segunda doença, dores fortes ao longo de um nervo. Neurologia do trigêmeo. Como o signo possui muita pulsão, cria uma tendência ao excesso e sua relação com a cabeça engloba o sistema nervoso. O trigêmeo é o principal nervo sensitivo da face e a dor intensa é causada por algum tipo de excesso. Terceira doença, congestão ou acidente vascular cerebral. O signo está relacionado às artérias cerebrais. O fogo pode lesar os vasos causando acidente vascular do tipo hemorrágico. Quarta doença, insolação ou intermação. O signo se relaciona com calor, como calor sobre o corpo. Quinta doença, insônia. O fogo ariano ativa em excesso as funções cerebrais, dificultando o sono. Signo de touro. Primeira doença, faringite crônica. Touro domina o pescoço, onde está a faringe, e o elemento terra favorece processos inflamatórios crônicos. Segunda doença, rinocinusite crônica. A terra favorece o surgimento de muco, pois causa estase e adensamento das secreções do corpo. A terra também relaciona-se com as mucosas, como a do nariz, provocando processos crônicos e arrastados. Terceira doença, afecções catarrais das vias aéreas superiores. Touro domina a região do pescoço, onde estão as vias aéreas superiores, e a terra favorece o surgimento de muco, pois causa estase e adensamento das secreções do corpo. Quarta doença, pólipo nas cordas vocais. Touro domina a região onde estão as cordas vocais, e a terra favorece processos crônicos com edema e acúmulo de tecidos, como nos pólipos. Quinta doença, difeteria. A difeteria acomete as mucosas das vias aéreas superiores, os glânglios linfáticos e causa edema no pescoço, toda estrutura relacionada a touro. Signo de gêmeos. Primeira doença, pleurite. A pleura é a membrana que reveste o pulmão. O ar caracteriza mudanças rápidas como uma inflamação aguda. Segunda doença, insuficiência respiratória. O ar caracteriza processos rápidos como a respiração. Terceira doença, gripes resfriados são infecções que acometem as vias aéreas superiores, e o ar caracteriza patologias de evolução rápida como estas viroses. Quarta doença, pneumonia. As agressões ao pulmão são transmitidas pelo ar. Quinta doença, asma brônquica. O elemento ar se relaciona com distensão dos alvéolos, por acumular nas vias aéreas inferiores. Signo de câncer. Primeira doença, anemia. Câncer domina a medula, onde as hemácias são produzidas e o elemento água regula os fluidos do corpo, como o sangue. Segunda doença, hidroeletrolíticos, hiponatremia, hipopotassemia. Câncer é relacionado a água, que domina os fluidos corporais e os eletrolitos. Terceira doença, panhipopituarismo. Câncer domina a hipofise e a lua rege câncer, provocando uma tendência à deficiência. Quarta doença, insípidos. O signo domina a hipofise e seu regente provoca uma tendência à deficiência. Câncer relaciona-se com a água corporal. Quinta doença, hiperprolactenemia. Câncer domina a hipofise e a lua rege as funções reprodutivas da mulher. Signo de leão. Primeira doença, doenças infecciosas graves. Leão está relacionado ao elemento fogo, que pode aumentar a temperatura do corpo. O fogo relaciona-se com influências externas, como infecção. O sol, regente do signo, tende a excessos, como febre alta. Segunda doença, angina pectoris. Infarto do miocárdio. Leão e o elemento fogo regem o coração, favorecendo problemas no órgão. O sol, regente do signo, gera tendência a excessos, como o acúmulo de placas de gordura nos vasos. Terceira doença, cardiomegalia. O elemento fogo gera tendência à dilatação do coração. Quarta doença, miocardite. Leão é o elemento fogo, rege o coração, favorecendo problemas no órgão. O regente do signo, gera tendência a excessos, como a inflamação do músculo cardíaco. Quinta doença, hipertensão arterial. Leão e o elemento fogo regem o coração, que impulsiona o sangue nas artérias. O sol, regente do signo, gera tendência a excessos, como o aumento da pressão arterial. Signo de virgem. Primeira doença, diabetes mellito. Virgem, relaciona-se ao pâncreas e o elemento terra, domina os processos metabólicos digestivos, como a absorção da glicose proveniente dos alimentos. O planeta regente deste signo predispõe a desequilíbrios, como a falta de insulina que ocorre no diabetes. Segunda doença, hipoglicemia. Hipoglicemia. Outro desequilíbrio favorecido pelo regente deste signo é o excesso de insulina que ocorre na hipoglicemia. Terceira doença, de espécies inespecíficas. Virgem, relaciona-se com o jejuno e com os sucos digestivos. E o elemento terra, domina os processos de transformação, como a digestão. Aspectos afetando a energia de virgem, vão prejudicar a digestão. Quarta doença, parasitoses intestinais. Virgem, relaciona-se com o intestino delgado e com o processo digestivo, onde se hospedam os vermes. O elemento terra, propicia a contaminação oral por água e por alimentos com ovos e cistos dos vermes. Quinta doença, cólicas intestinais. Virgem, domina os processos digestivos. O elemento terra, relaciona-se com a ingestão por via oral de alimentos e água contaminados. Quando a digestão não é bem feita, ou a flora intestinal está povoada por bactérias patogênicas, há excessiva fermentação no intestino, produzindo cólicas. O planeta mercúrio favorece os espasmos intestinais. Signo de Libra. Primeira doença, lombalgia crônica. Libra, relaciona-se com os ossos e músculos da região lombar. Vênus, regente do signo, provoca a tendência à deficiência, como o enfraquecimento desta região, levando-o ao desenvolvimento de dor crônica. Segunda doença, cistite. Libra, relaciona-se com a bexiga e a inflamação nas mucosas, causa cistite. Terceira doença, pielonefrite. Libra, se relaciona com as vias urinárias. E Vênus, regente de Libra, gera tendência à inflamação na mucosa das vias urinárias. Quarta doença, insuficiência renal. As deficiências provocadas pelo regente do signo, provocam a redução das funções do rim, gerando insuficiência renal. Quinta doença, litiase renal. O signo se relaciona com o rim, onde se formam os cálculos. O elemento ar favorece a evaporação, concentrando a urina e, com isso, a precipitação dos cristais que vão formar o cálculo. Signo de escorpião. Primeira doença, sífilis. O signo domina a região genital. Marte, o regente, favorece as infecções. Plutão e o elemento água causam tendência à destruição de tecidos, como ocorre na sífilis. Segunda doença, o diloma. O elemento água se relaciona com o crescimento, como as lesões verrucosas desta doença. E o signo de escorpião domina a genitália, região onde esta doença costuma se instalar. Terceira doença, herpes genital. O elemento água favorece o aparecimento de pedra na vesícula, como a água. Como é o caso desta doença? Quarta doença, gonorreia. O corregente Marte favorece as infecções, especialmente as purulentas, como esta. E o signo escorpião domina a região genital, onde ela ocorre. Quinta doença, fissura anal. Escorpião se relaciona com os orifícios inferiores, ânus e uretra. Plutão e o elemento água, ligados ao signo, favorecem processos de destruição tecidual, levando ao aparecimento de fissuras. Signo de Sagitário. Primeira doença, hiperlipemias. Sagitário se relaciona com o metabolismo corporal e com o fígado, que regulam a quantidade de gordura no sangue. O elemento fogo favorece quadros de excesso. Júpiter, regente do signo, também causa excessos e interfere no metabolismo dos lípidos. Segunda doença, síndrome de Kuxi. O signo se relaciona com o metabolismo corporal, regulado pelos hormônios corticoteroides. Júpiter gera excessos glandulares, como no caso desta síndrome. Terceira doença, miopatia proximal. Sagitário, relaciona-se com a coxa. O elemento fogo favorece alterações na musculatura. Quarta doença, gota. O signo se relaciona com o metabolismo corporal, possibilitando seus desequilíbrios. Júpiter causa acúmulos no corpo, como é o caso do ácido úrico na gota. Quinta doença, hipertensão arterial. Sagitário, influencia a circulação arterial. Júpiter, regente do signo, favorece quadros de excesso, como a hipertensão. Signo de Capricórnio. Primeira doença, a artrite reumatoide. Capricórnio relaciona-se com os ossos e articulações, e facilita enfermidades crônicas. Saturno, regente do signo, favorece a degeneração das articulações. Segunda doença, osteoartrose. O signo está relacionado com os ossos e articulações, e facilita enfermidades crônicas. Saturno favorece a degeneração das articulações. O elemento terra, propicia o aparecimento de deformidades, como acontece nestes casos. Terceira doença, a artrose dos joelhos. O signo está relacionado com os ossos e articulações, particularmente os joelhos, e facilita enfermidades crônicas. Saturno favorece a degeneração das articulações. Quarta doença, a ateresclerose. Capricórnio predispõe a processos de obstrução e lentificação dos fluxos do corpo, além de favorecer doenças crônicas. O regente do signo causa a esclerose dos tecidos. Quinta doença, eczema seborréico e atópico. O signo está relacionado com a pele e favorece a cronicidade. Saturno e o elemento terra predispõem a eczemas e a inflamações da pele. Signo de aquário. Primeira doença, distrofias musculares. Aquário governa as panturrilhas, afetadas especialmente nessa doença. O signo está relacionado com a coordenação muscular. Eurano, regente de aquário, predispõe a doenças musculares. Segunda doença, câimbras nas panturrilhas. O signo está relacionado às panturrilhas e à coordenação muscular. Urano, o regente do signo, predispõe a problemas bruscos, como câimbras. Terceira doença, varizes. Aquário governa as panturrilhas, afetadas nessa doença, e interfere na circulação sanguínea, facilitando o surgimento de varizes. Quarta doença, úlceras varicosas. Aquário governa as panturrilhas e as pernas, e está relacionado com a circulação nas veias, onde surgem estas úlceras. Quinta doença, ansiedade e mania. Aquário se relaciona com o cérebro e o estado psíquico, favorecendo quadros ansiosos. O ar, elemento de aquário, promove excesso de atividade emocional. Signo de peixes. Primeira doença, constituição física débil. Peixes relacionam-se com o sistema imunológico, responsável por parte do vigor do organismo. O elemento água, associado a peixes, é uma das bases da constituição corporal e pode determinar uma constituição débil. Segunda doença, anemia. Peixes relacionam-se ao sistema rético e duotelial, e são as células deste sistema, na medula óssea, que produzem os glóbulos vermelhos. O elemento água, associado a peixes, domina os fluidos corporais, entre eles o sangue. Terceira doença, recuperação física lenta. Peixes relaciona-se com o sistema imunológico, responsável por parte do vigor do organismo. O planeta Netuno, regente do signo, favorece a hipofunção dos sistemas corporais, tornando lento o processo de cura. Quarta doença, alergia a medicamentos. Peixes relacionam-se com o sistema imunológico e este sistema é que mede as reações de hipersensibilidade. O planeta Netuno, regente do signo, favorece a sensibilidade a drogas. Quinta doença, reações endiosicráticas. Há medicamentos. O elemento água, associado a peixes, é o principal elemento para a constituição corporal e a fragilidade desta constituição é que determina as reações endiosicráticas. O regente de peixes favorece a sensibilidade a drogas. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.